Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Clayton, pra você que não conhece e hoje nós estamos aqui com a GTX 650, uma plaquinha de vídeo antiga, antiga e detalhe, esse modelo aqui é de apenas 1GB e o que nós vamos fazer galera? nós vamos testar essa plaquinha hoje no PUBG da Steam, vamos ver se ela vai rodar aqui tem as configurações dela, mais uns detalhes pra vocês GTX 650, tecnologia de fabricação de 28 para 9, celular da marca PNY 128 bits, 1GB de RAM, como vocês podem ver aqui, 1GB de RAM e isso aí galera, vamos então fazer os testes no PUBG eu vou instalar uns drivers novos nela aqui, uns drivers mais recentes pra gente obter o máximo de desempenho dela lembrando que a configuração do PC que eu vou testar com ela aqui é o i7-3770, 16GB de memória RAM DDR3 aí pessoal, já estou aqui no PUBG, momento da queda aqui do avião a gente está tendo uma média de 55, 56 FPS mais ou menos às vezes 70, 67, bastante FPS né? a gente vê que a placa, o uso dela está praticamente em 100% utilizando quase 1GB aí, todo né? ainda tem uma margenzinha que ela deixa sem usar, mas está usando aí 900 e poucos MB e a qualidade gráfica que eu coloquei aqui é a seguinte eu coloquei em 720p, coloquei no muito baixo a escala de renderização no 70 quando a gente aumenta, quando a gente aumenta a escala de renderização o jogo não roda bem, vocês notam que nesse momento aqui teve uma queda está abaixo dos 30, mas eu acho que quando a gente cair no chão vai dar uma estabilizada acima dos 30 FPS, que é o que a gente precisa para jogar pelo menos casualmente né? vamos ver aqui dependendo do FPS a gente sobe um pouquinho depois caímos aqui ó quantidade de FPS ali em 38, 37 o que na minha humildíssima opinião humildíssima opinião dá para jogar casualmente lógico que você não vai jogar um competitivo com um tanto de FPS desse mas dá para divertir com certeza dá para divertir está vendo? você deixa nessa qualidade, ele vai rodar bem fluido poderia aumentar um pouquinho que resolução talvez para aumentar um pouquinho a qualidade do jogo vamos colocar 1366 por 768 olha lá, não mudou tanta coisa na questão dos FPS e o jogo continua bem fluido assim eu falo fluido não galera, mas não é que dizer que o jogo está liso né? está rodando bem para a proposta né? que é 30 FPS com essa placa momento do carro aqui que a gente está no veículo não estamos como motorista né? nosso colega aqui de jogo que está como motorista a gente tem umas quedas de FPS ó mesmo a 1366 por 768 a gente tem essas quedas mas é o que dá para a gente extrair dessa placa de vídeo lógico que um League of Legends um Valorant ela vai rodar sem problema nenhum só que a proposta aqui é mostrar ela rodando um jogo pesado né? um jogo que normalmente placas muito fracas não rodam para a gente ver quantos FPS ela consegue entregar para a gente então pessoal basicamente é isso aí vocês viram que a plaquinha ela consegue entregar ali perto dos 30 FPS dependendo da parte do mapa ou do mapa ela consegue se manter acima dos 30 FPS mas nesse mapa que a gente testou aqui em vários momentos ela teve umas quedas abaixo de 30 FPS é aquela coisa dá para divertir casualmente nada competitivo né? mas dá para divertir eu acho que a gente tem um jogo que é 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 um jogo que